Música Merendeiras realizam protesto em frente a prefeitura de Sorocaba para cobrar salários em atraso. Após proibição da justiça, as trabalhadoras não acamparam a frente da prefeitura conforme programado. E ainda na cidade, com 7 quilômetros de extensão, entra em operação faixa exclusiva de ônibus na avenida Itabubu. Mais um trecho da cidade recebe faixa exclusiva de transporte coletivo. O site recebe alerta de focos do Aedes aegypti. A intenção é que a informação chegue até as prefeituras, que vão ter que eliminar os criadores. Em Itu já está quase tudo pronto nas escolas da cidade para o desfile deste ano. Música Está no ar, o Noticidade, com Fernando Matos. Olá, boa noite. Você e todo mundo, com certeza, já percebeu que os preços dos alimentos subiram. E a pior notícia é que eles continuam subindo nos últimos meses, não é mesmo? A crise econômica, aliada à alta da inflação, afeta diretamente o bolso e, por consequência, a mesa dos consumidores. Por isso, a gente abre esta edição com uma dica conhecida e infalível. Pesquise. Não tem como não se assustar com os valores de alguns produtos no supermercado. De acordo com a Associação Paulista de Supermercados, a inflação foi de 11,33% em 2015. É o segundo maior índice registrado desde 1994. A abobrinha é a grande vilã. Ela sofreu um aumento de 42,6% no mês de janeiro deste ano. Mas se compararmos os índices de 2015 e 2016, quem disparou nos preços foi a cebola, com 78,31% de aumento, seguida do tomate, com 43,88% e a batata, com 38,44%. Segundo o vice-presidente da APAS, o aumento dos preços se dá por razões pontuais. Foi o problema da... aumentou bastante por causa da despesa, despesa do agricultor, que tem muito consumo de combustível, subiu muito o combustível, né? E outra coisa, por outro lado, foi a parte da... choveu muito. E no meio desse turbilhão de aumentos está o consumidor. Para não ficar no prejuízo, o Nair não se incomoda em pesquisar. Há um ano, a empresária faz marmitas para vender. De acordo com ela, os gastos para fazer refeições para fora aumentaram 70%. Para ter esse controle dos gastos, o jeito é anotar tudo. O que gastou, quanto e onde. Eu vou pesquisando, passo de supermercado em supermercado. É cansativo? É. Mas só que no final do mês, dá uma boa renda no bolso da gente. E se o que ela precisar comprar estiver acima do preço, tem saída. Hoje, por exemplo, eu fui comprar abobrinha e estava muito alto o valor dela. Então, o que eu fiz? Substituí-la pelo macarrão, óleo e alho, para pôr como guarnição na Marmitex. Se não é a criatividade do brasileiro, hein? A polícia de Porto Feliz procura pelos cinco homens que roubaram nesta madrugada o cofre de uma fábrica de papelão no bairro Vila Brasil. Segundo o APM, a quadrilha teria invadido o local e rendido os funcionários, que foram feitos reféns e ficaram amarrados. Durante a ação, os suspeitos conseguiram fugir com o cofre. O valor levado não foi divulgado. E dois caixas eletrônicos foram explodidos na sede do SAI, do bairro Santa Rosália, em Sorocaba. Segundo a assessoria de imprensa da autarquia, aproximadamente cinco homens fortemente armados renderam o segurança e um funcionário do local. E, em seguida, explodiram os equipamentos, que ficaram completamente destruídos. A quantia roubada não foi divulgada e, por enquanto, ninguém foi preso também. Uma mulher de 43 anos morreu após ser atropelada por um ônibus na estrada do Mato Dentro, no limite entre Sorocaba e Itu. De acordo com os bombeiros, passageiros se assustaram com o princípio de incêndio no veículo. Com ele parado, as pessoas desceram, mas o ônibus perdeu o freio e atingiu uma passageira. Ela foi socorrida na UPA do Éden, mas não resistiu aos ferimentos. A polícia agora investiga o que teria provocado o acidente. Em Jundiaí, um balão de 15 metros foi apreendido pela Guarda Municipal, no bairro Gramadão. De acordo com a GM, o balão foi acompanhado pelas câmeras de vídeo-monitoramento da corporação até a queda em um sítio. A tocha estava acesa e, por pouco, não provocou um incêndio. O balão foi recolhido e encaminhado ao plantão policial da cidade. Ninguém foi preso. Merendeiras em greve realizaram, hoje, mais um protesto em Sorocaba. O grupo foi impedido de acampar em frente à prefeitura após um eliminar de um juiz da Vara Pública, da Fazenda Pública. A alegação seria que o ato tiraria o direito de ir e vir dos cidadãos que utilizam o local. E tal descumprimento custaria multa diária ao sindicato da categoria no valor de R$ 25 mil. Mesmo assim, as profissionais continuam a requisitar algo que é de direito, receber salários em dia. Cerca de 30 merendeiras se reuniram em frente à prefeitura para protestar. É batuque, é o que for preciso. Nós só precisamos de uma resposta só. Inclusive, reforçar o pedido que a gente fez na última quinta-feira, para envolver o maior número possível de companheiras e companheiros que estão nessa situação. Na página da internet do sindicato, o convite foi para que as manifestantes acampassem na área do Paço Municipal. A ação foi proibida pela justiça na última sexta-feira. O grupo foi recebido pelo secretário de Educação. A nossa intenção é que ele venha para resolver a situação das companheiras, que já faz 20 dias aí que não recebe o convênio médio de estar atrasado, e dar um parecer sobre a situação da RJ. Para o sindicato que representa a categoria, a reunião foi frustrante, pois, segundo eles, não houve um posicionamento concreto por parte da prefeitura. As merendeiras prometem manter a greve caso não seja cumprido o acordo de pagamento. A classe teme que o contrato com a atual empresa que administra o serviço, que vence no dia 28 desse mês, seja prorrogado em caráter emergencial. Na última quinta-feira, um pregão que seria realizado na sede da prefeitura para a contratação de uma nova empresa, foi suspenso pelo Tribunal de Contas do Estado, por conta de restrições no edital. A prefeitura está já enviando toda a documentação que foi solicitada, todas as explicações, e a gente espera que rapidamente seja reaberto esse pregão. Segundo o secretário da Educação, no encontro foi demonstrada a intenção da prefeitura em fazer com que os salários sejam regularizados, e que o município aguarda notas fiscais por parte da empresa para que isso ocorra. Nós tivemos uma conversa bastante franca nesse sentido, a prefeitura está empenhada, está notificando a empresa, está fazendo todas as ações administrativas com relação a essa falta grave da empresa, que a gente não está tolerando, e vamos agora aguardar esses próximos dias para que eu logo receba essa nota fiscal para a gente poder fazer o pagamento. A briga da categoria já dura quase um ano. A classe que está em greve desde a última terça-feira exige a contratação de uma nova empresa para administrar a merenda municipal. E ainda em Sorocaba começou a vigorar hoje na Avenida Itabuvu, na zona norte da cidade, mais uma faixa exclusiva destinada ao transporte coletivo de passageiros. A sinalização especial e as centenas de placas de orientação aos motoristas já estão em todo o percurso da avenida. Mas os motoristas parecem não ter percebido a mudança. Não foi preciso mais de três minutos para a nossa equipe flagrar carros estacionados em locais irregulares, como este motorista que parou em frente a uma placa de proibido estacionar. E teve quem precisou colocar o cinto de segurança às pressas. E o que você achou do início dessa faixa de ônibus aqui? Ah, eu achei que ficou bom. Só que está estranho que às vezes fica parado um monte de carro na faixa, em frente dos comércios, está atrapalhando um pouco ainda. A faixa exclusiva de transporte coletivo entra em operação entre o trecho da unidade pré-hospitalar da zona norte e a área de transferência da Avenida Itabuvu. Ao todo são sete quilômetros de extensão, considerando os dois sentidos de circulação. A faixa exclusiva pode ser utilizada pelo transporte coletivo urbano, transporte especial, fretamento com passageiros, transporte escolar, táxis com passageiros, assim como bicicletas acima de aro 20. Com o funcionamento das seis às oito da manhã e das dezessete às dezenove horas, a faixa tem velocidade máxima permitida de 50 quilômetros por hora. As outras faixas da avenida permanecem com a velocidade de 60 quilômetros por hora. A novidade ainda divide opiniões. Não gostei muito não, viu? Atrapalha um pouco o trânsito, que nem tá vovô. Pro ônibus eu acho que vai ficar legal, mas infelizmente é proibido estacionar o período do dia inteiro, né? Pra mim é bom, eu acho que todo mundo tem direito de andar tranquilo, né? E a gente tem que respeitar, lógico. Adorei a faixa. Menos atraso, né? Pelo menos vamos ver se respeitam, né? Vai ser uma boa, sim. Desde que respeite, vai ficar melhor, porque fica mais rápido, né? Pro comerciante já é complicado. Aquele comerciante que tá sentindo isso hoje, no primeiro dia, sentirá aí tranquilamente uma piora no movimento. Os próximos 30 dias, agentes de trânsito vão orientar os motoristas sobre a proibição de transitar na faixa. Nos próximos 15 dias, os motoristas serão avisados quanto à proibição de estacionar do lado direito da via. Passado esses períodos, quem não respeitar as regras será autuado. A gente espera que a viagem aí seja mais rápida e para todos os passageiros. Um homem morreu afogado agora à tarde em Itu. Ele tinha 47 anos. Os bombeiros informaram que ele estava brincando em uma lagoa no bairro Cidade Nova. Testemunhas viram quando ele afundou. Os bombeiros foram chamados e, depois de 10 minutos de buscas, encontraram o corpo. Esse é o terceiro caso de morte por afogamento na região, ou melhor, esse é o quarto caso de afogamento por morte na região em menos de 24 horas. Neste domingo, dois homens também morreram em salto. Eles nadavam em um lago às margens da SP-75. E o quarto caso foi registrado em Imbiúna. Um adolescente de 16 anos também morreu afogado neste fim de semana. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima nadava em um lago no bairro Paiol, pequeno, quando aconteceu um incidente. Nesta segunda-feira, a Organização Mundial da Saúde declarou emergência internacional em saúde pública por conta do aumento de casos de infecção pelo vírus Zika, que é transmitido pelo mosquito da dengue. E aí Tchau.